Vamos nos aprofundar um pouquinho nessas três palavras. Eu me amo, me aceito como eu sou, do jeito que eu estou, e me respeito. Muito forte. Essa base, se a gente conseguir mantê-la na vida, muda tudo. Você sabe que tem pessoas que começam a falar a frase desabra? E choram, claro. Porque falam fé, é mentira. Eu já chorei bastante. Eu não me amo, eu não me aceito. Eu falo, mesmo que não seja a sua realidade hoje, você vai falar a frase. Porque você vai registrando e vai dissolvendo situações onde você não se aceitou, onde você não se amou. Aí nós vamos ter que ir lá nessas cenas. Porque você não é a mesma pessoa que você era antes. Agora você já está diferente fazendo isso. Você já está se aceitando só para você estar aqui fazendo isso. Com certeza. Eu me lembro, quando nós começamos a fazer essa técnica, eu chorava muito. Porque eu não me amava, não me aceitava e não me respeitava. Você quer ver um exemplo de quando a gente não se respeita? Quando a gente não tem tempo nem para tomar banho. Tudo e todos são mais importantes do que a sua higiene. Isso é a síntese da falta de amor próprio. Então, a gente tem que buscar uma ferramenta, no caso que nós estamos falando da EFT, mas com coerência. Você está entendendo o que nós estamos falando? Nosso corpo vai acumulando traumas. As tensões do dia a dia fazem parte. Faz parte. Isso é bom. Isso é vida de adulto. Você vai levar essa ferramenta para a sua vida, porque a dor é inevitável para viver. Mas... Conhecimento e mudança. Toda mudança gera uma dor e vai ter que gerar conhecimento.